Oi gente, tudo bem com vocês? Receita delícia de hoje, uma super opção para você substituir o café da manhã. Fácil, rápido, não engorda e não altera a glicemia. Então vamos à receita. Você vai começar batendo um ovo bem batidinho. Aí você vai colocar duas colheres de sopa de creme de ricota ou creme de queijo ou requeijão. Duas colheres de sopa de mussarela ralada, uma colher de sopa de queijo parmesão ralado. E aí você vai misturar bem. Você já conhece o meu livro com 500 receitas low carb para quem quer emagrecer e para quem tem diabetes? Receitas testadas e aprovadas, sem açúcar, sem trigo, de baixo carboidrato para todas as refeições do seu dia. Para mais informações eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, agora para finalizar você vai colocar uma colher de sopa de farinha de coco. Pode substituir por outra farinha low carb, mas se você for substituir, ao invés de uma colher de sopa, você vai colocar duas colheres de sopa. E uma colher de chá de fermento químico. E aí você vai misturar para formar uma massinha. Muito bem, agora em uma frigideira você vai colocar um fio de azeite e com uma colher você vai pegar porções da massa e vai colocando fazendo bolinhos. Fogo bem baixinho, você tampa a frigideira e deixa por dois minutos. Depois você vai virar e deixar mais dois minutinhos. E está prontinho essa delícia para você substituir o seu café da manhã, sem culpa, na sua dieta low carb. E se você tem diabetes, pode comer também sem culpa, porque não altera a glicemia. Faz aí essa delícia, eu tenho certeza que você vai gostar. E se você já curtiu, deixa aí para mim um joinha que me ajuda muito aqui no canal. Já se inscreve para você não perder mais nenhuma receita como essa. Compartilha esse vídeo com quem quer emagrecer e com quem tem diabetes. Muito, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.